É o Linga, o famoso Linga, é mais de 20 manobras que a gente faz, tudo, né? 20 manobras num pinto. Acha o Tony Hawks da piroca? E eu só sei uma! Eu só passo pra cima e pra... Dois. Pra baixo e pra cima. Eu só passo a coquetelera do E. Tem 20 movimentos? Não, Deus o livre, isso aqui é proibido, Natan. Não pode! Eu não sei bater punheta agora. Você tá descobrindo com 30 anos de idade que você não sabe, vamos respeitar o tanto. Desculpa, tá? Lembrando que massagem tântrica é um efeito terapêutico. É uma massagem, a gente é... Babaca! É bom que a gente e a galera de casa vai entendendo a nossa ignorância. Também, também pra galera, porque é uma dúvida. A gente fala isso justamente porque a gente nunca fez, talizar. É que assim, tem muita gente que faz por curiosidade, mas tem gente que vai pra fazer um tratamento mesmo. Ah, tem, né? Pra broxa. Ejaculação precoce, essas coisas. É, ejaculação precoce, sensibilidade. Sim. É, tem vários, né? Vários problemas. Me fala, por favor, três movimentos. Como é que é a primeira? Como é que é? Você quer que eu faça os três melhores? Ué, vamos de top 3. Por mim pode ser os 20 melhores. Vamos, três. Top 3. É, número um. Número um. A boquinha de plato. Com a mão? Uhum. É, todo com a mão, né? Com a boquinha de plato. Tem a tendência, Chaco? Essa é a boquinha de plato. Faz a rotação? Isso mesmo. Tá. Essa daqui é a punheta invertida. Você vai fazer isso aqui, ó. Caralho, essa aí é PHD, hein? Invertida? É, a punheta, a famosa punheta invertida. É, tá. Aí tem, deixa eu ver. Batistaca, não tem onde gravar. Ah, essa daqui é a sucção. Você vai fazer isso aqui, ó. Ah, ah, ah. Tá, e vai apertando no final. Isso. Mano, eu... É, do metade pro final, assim. Essas são as top 3, as melhores. As melhores. É oficial, sempre batir punheta. Ah, não, tem acabada também. Alguém já bateu punheta assim ou... É só um movimento, né? Essa daqui dá a impressão que você tá fazendo um oral nele. Se ele tiver realmente de olhos fechados, ele vai ter essa sensação. Hoje eu vou bater uma punheta de pato em casa. Vamos, vamos. Cada um testar em casa. Mas tem um óleo, né? Um bagulhinho pra passar. É. É, um... É com a mão, cara. É. É.